Alô, Nação Azul 5 estrelas! Olá, é agora, tudo do Cruzeiro, você vê aqui no canal o Tempo da Bola. Felipe Conceição diz que reforços vão vir. Cruz sai, tabela para o início do Campeonato Brasileiro da Série B. Cruzeiro joga no dia 28 de maio. Também a indecisão da Copa do Brasil, vai ter um jogo ou não. E o jogo contra a equipe da Tombense na próxima quinta-feira. Tudo isso vocês vão ver aqui no canal o Tempo da Bola. Com as completas notícias do Cruzeiro. É imperdível. Mas antes eu quero pedir você, Nação, continua se inscrevendo no canal porque é importante a sua participação. A nossa credibilidade nasce da tua força. E vocês não têm furtado a isso, porque nós estamos com mais de 100 mil visualizações, chegando aí a 120 mil. Estamos ganhando inscritos todos os dias. O YouTube já está nos preparando para sermos monetizados aqui também pelo canal. É interessante porque nós estamos fazendo um trabalho sério voltado, único e exclusivamente, para o Cruzeiro. Pois vamos às principais notícias hoje da Celeste, a mais linda do mundo. Felipe Conceição garante reforços para a Série B. Olha, gente, essa questão do Felipe Conceição, a essa altura ele já deve ter constatado os problemas vigentes de campo da equipe do Cruzeiro. Os problemas que nós estamos presenciando. Infelizmente, as contratações, Brock, Ruchel, Matheus Barbosa, Matheus Neres, Marcinho, Felipe Augusto e Bruno José, eles não, até agora, corresponderam à expectativa do torcedor. Esperamos que algum deles ainda possam sobressair. A única expectativa nossa boa é que algum deles ainda possa sobressair. Teve lampejos bons do Marcinho, teve lampejos do Matheus Barbosa, do Bruno José, mas, infelizmente, eles ainda não conseguiram imprimir aquele futebol que esperamos e esperávamos deles. Agora, o Felipe Conceição, a diretoria, o Mazuco, que está indo ao mercado, ele está analisando todas as peças que seriam importantes para o Cruzeiro iniciar o Campeonato Brasileiro da Série B. Hoje, sexta-feira, treinos também em dois períodos na Toca da Raposa. Ontem foi só um período, mas hoje já iniciou, o pessoal já chegaram, estão todos na toca. Para os treinos aí, os jogadores estão todos à disposição do técnico Luiz Felipe Conceição, exceto o Vitor Eudes, que o Cruzeiro, mesmo não havendo jogo, está fazendo testes do Covid-19 toda semana para ver como é que está a situação de cada atleta. está corretamente o Cruzeiro preocupado com essa pandemia também e faz esses testes. E esse jogador vai ficar fora do elenco, cumprindo quarentena. E vamos lá, no dia 28 de maio, saiu a tabela da CBF, o Cruzeiro enfrenta o Confianças. Não é jogo fácil, é um jogo difícil, todos os jogos da Série B também vão ser jogos difíceis. O Cruzeiro, como você sabe, estreou no Campeonato Brasileiro da Série B de 2021, vencendo a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto no Mineirão pelo placar de 2x1. E naquela oportunidade o Cruzeiro estava devendo seis pontos em relação à punição da FIFA. Agora, não tem punição de FIFA e esperamos que o Cruzeiro possa conseguir um resultado positivo contra o Confiança e começar a somar pontos, que essa é a grande expectativa do cruzeirense na competição. Já na próxima quinta-feira, o Cruzeiro enfrenta o Tombense. Estamos na sexta-feira, o Cruzeiro está há sete dias desse jogo aí. A equipe se preparando, teve um bom tempo para se preparar, está tendo um bom tempo para se preparar. Esperamos que o Felipe Conceição coloque o time, esboça um time ideal para dar sequência à mesma escalação, porque mudança de escalação a todo momento também é um pouco preocupante. Esperamos que ele mantenha uma estrutura, que o sistema defensivo praticamente já está organizado. Agora falta o meio campo e o ataque, que ele sempre está mudando as peças. Esperamos que essa condição possa ser resolvida o mais rápido possível, até porque é necessária uma compactuação do time para as disputas das competições. O Cruzeiro é o sexto colocado no Campeonato Mineiro, em 15 pontos disputado, um baixo rendimento, sete pontos apenas. Esperamos que o Cruzeiro possa chegar a 10 pontos, passar alguns clubes aí, entrar nos quatro grandes de Minas que vão estar aí disputando as semifinais. O Cruzeiro, ele livrou também de uma punição na FIFA ontem. É um caso até de rir, né? Porque tantos problemas, tantas coisas, com relação ao jogador Rony, né? Que foi vendido, tal. Esse jogador que veio do Remo para o Cruzeiro, ele esteve no Atlético Paranaense, foi vendido para o Japão. Na época, até o Cruzeiro, o advogado do Cruzeiro, indicou que não era viável o Cruzeiro, ou melhor, era viável que o Cruzeiro reincendisse o contrato dele o mais rápido possível para não ter problemas futuros. E foi isso que aconteceu e o Cruzeiro livrou aí. Até que o Atlético Paranaense mencionou o Cruzeiro, mas o Atlético Paranaense vai ter que pagar aí um milhão de dólares, mais ou menos por aí, sobre esse jogador. É uma punição que aconteceu e fica nas costas do Atlético Paranaense. Chega! Nós, esse ano, já vamos ter o problema de Adenilson, né? Tem que pagar, porque mais cedo ou mais tarde, essa dívida vai acontecer esse ano, uma cobrança na FIFA. E a FIFA vai dizer o quanto, se vai ser 30 dias, 60 dias ou 90 dias, o prazo determinado para o Cruzeiro fazer o pagamento. Isso nós já estamos esperando. Mas agora não tem essa questão de não pagar no prazo ideal, não. Agora é o seguinte, se não pagar, é rebaixado para a Série C. E disso aí eu estou tranquilo, os dirigentes do Cruzeiro, todos aí estão preparando que isso não vai acontecer. Não tem questão de pontos perdidos, não. Agora é rebaixamento total. Então isso não vai acontecer com a nação. Estamos aguardando, né? O jogo da Copa do Brasil vai gerar aí em torno de 1 milhão e 700. Ele não está certo. Ainda se é no dia 7 ou no dia 14 que o Cruzeiro vai disputar esse jogo. Até porque em Natal, com relação à pandemia, foi a federação de lá e o governo do Estado coibiu para que não houvesse nenhuma partida através de decreto esportivo lá em Natal. Mas não diz para times, mas não diz para a Copa do Brasil. O que aconteceu lá foi o campeonato estadual. Então é isso aí, vamos aguardar para ver qual será a decisão aí da CBF e do governo lá, o prefeito de Natal. A gente vai ver o que realmente vai acontecer. Com relação ao jogador Manuel, ele está à disposição, é jogador importante para o Cruzeiro, todo mundo sabe disso. Mas é necessário urgentemente que a diretoria do Cruzeiro comece a tratar deste assunto como um assunto prioritário. O Manuel é um jogador importantíssimo para o sistema defensivo do Cruzeiro. O Cruzeiro precisa desse jogador experiente, ele é tão bom no ataque quanto no sistema defensivo e também é uma grande liderança do Cruzeiro. O Manuel é fundamental para essa arrancada do Cruzeiro. Então tem que fazer um sacrifício a mais aí e tem que ver se continua com esse jogador, porque ele é supraimportante para a decorrência dos campeonatos que nós estamos disputando, inclusive a Série B. Esperamos que isso realmente possa acontecer. Eu anoto tudo aqui. Uma coisa, gente, que a gente tem que ter cuidado também com relação ao Cruzeiro. Tem um média superior de quatro cartões amarelos para o jogo. A equipe foi punida 22 vezes em cinco rodadas do campeonato estadual. A gente nota que o jogador do Cruzeiro está um pouco nervoso. É uma questão de técnico e psicólogo. Tem que conversar com ele. Essas punições... O Matheus Pereira, por exemplo, ele é um jogador totalmente eufórico. Vamos dizer, irmão, a melhor palavra é eufórico, porque ele extravasa. E, de vez em quando, muitos cartões amarelos, muitas punições. Você não vê o Cáceres acontecendo essa coisa com o Cáceres e com o Matheus Pereira, que eu quero dizer. O Matheus Pereira, o que é o lateral esquerdo, sempre acontece isso, está certo? Então é isso aí. Galera, se você gostou desse vídeo e de tantos que eu venho produzindo aqui, galera cruzeirense, chame mais cruzeirense para o canal. Vamos continuar, porque eu, esse amigo aqui, estou pronto para passar as notícias do Cruzeiro, imprimir opinião, ouvir vocês, é o que é o mais importante. Aqui nós não temos uma opinião formada sobre tudo, não. As nossas opiniões, a opinião de cruzeirense é uma opinião debatida. Inclusive, no canal amanhã, vamos fazer o tempo da bola, às 14h30, que é o sábado, como você sabe, a gente faz as nossas lives, está certo? É isso aí, galera! Beleza! Sandro Braga para o tempo da bola! Fui! Beleza! 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 Beleza!